Não! Foi só um pesadelo. Papai? Pai, acorda, por favor! Eu estava te procurando. Nós viemos de um lugar governado por um tirano muito mau. Ele enviou o Kirtachi para procurar aqueles que fugiram. Ele procura, ele encontra e ele mata. Na Terra não há magia, mas Idun está cheio dela. Então está me dizendo que agora estamos em outro mundo? Vem comigo, eu vou te mostrar. Mas antes, nós temos que achar o garoto. Não podemos dar ponto sem nó. O Kirtachi matou meus pais porque achava que eles eram magos. Para mim, me defender não é o bastante. Jake, eu vejo você! Só pode ser um de nós. Chegou a nossa hora. Vai ser muito bom ter mais um guerreiro com a gente. São um bando de moleques. Não subestime eles. Nós somos rebeldes que lutam pela liberdade da nossa terra. Quer se juntar a nossa causa? Quer se juntar a nossa causa? Temos que se juntar o som. O que é sempre está! Só pode ser um guerreiro com a gente. Um beijo, você já quer que eu?! Não é tão grande! Temos que ficar com a gente sem Once de Jaim. Temos de volta que a gente se juntou. Para mim, eu vou ser um guerreiro com a gente. Temos que fazer o que é o que é que é que eu temos.